Oi, gurias! Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de batons vermelhos, que vocês sabem que não é tão grande quanto a de rosas e quanto a de nude. Eu tenho aqui nove batons, entre eles os de edição limitada, mas eu vou mostrar todos juntos pra vocês, porque senão ficariam metade, eu acho. Então, eu vou mostrar os meus vermelhos de edição limitada e os vermelhos regulares que eu tenho aqui pra vocês também, pra matar a curiosidade, pra vocês conhecerem um pouquinho mais das cores. Este que eu estou usando hoje é o La Vie en Rouge, que é La Vie en Rouge, que é da coleção de mates da edição limitada, que foi lançada agora há pouco tempo, e esse aqui eu recebi da loja Top Brand, que eu vou deixar aqui embaixo o endereço pra vocês, alguma coisa ela ainda deve ter a pronta entrega, já abriu encomendas também pra quem quiser, ela aceita encomendas e a Marília é um amorzinho de pessoa, vocês encomendam, ela entrega direto aqui do Brasil pra vocês. Tá legal? Vou deixar o endereço aqui embaixo. Então, vamos lá para o primeiro batom. O primeiro batom é nada mais, nada menos que o La Vie en Rouge, que é o que eu estou usando hoje. Este vermelho aqui, eu vou fazer um swatch, que eu espero que... A última vez que eu fiz swatch assim pra vocês foi um fiasco, mas eu espero que hoje eu tenha melhorado a técnica. Então, essa aqui é a cor do La Vie en Rouge, tá? Mas tem swatch dele nos meus lábios, no Instagram, pra quem quiser ver melhor, mas assim dá pra ter uma noção legalzinha deles, tá? Esse aqui é o acabamento mate, como vocês já sabem. Vamos para o próximo? Este é o Good Kisser. O Good Kisser, ele é da coleção A Novel Romance e também tem acabamento mate, só que esse aqui ele é bem rosadinho. Eu adoro vermelhos assim, que são com fundo cereja, assim, mais rosadinhos. São, na verdade, os meus vermelhos favoritos. São esses tons. Os alaranjados nem tanto. Vou fazer aqui o swatch pra vocês. Ao lado do La Vie en Rouge, que eu estou usando agora, pra vocês terem uma noção de como ele é diferente. Então, esse é o La Vie en Rouge e esse aqui é o Good Kisser. O Good Kisser é mais... Com fundinho um pouquinho, mais cor de rosa. Também de acabamento mate. A maioria dos meus aqui tem acabamento mate. Vamos para o próximo? E o próximo é o All Fired Up. O All Fired Up, como vocês já sabem, vem de presente da minha amiga Márcia. E ele tem acabamento retromate. Qual é a diferença do mate pro retromate? O retromate é mais seco. Muito mais seco. É daqueles que tu aplica assim e quase parece um giz. Gurias, ele é bem parecidinho até com o Good Kisser, olhando aqui. Porém, ele tem um acabamento mais seco ainda, né? Como vocês bem sabem. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o All Fired Up. Esse tem pra vender, tá, gurias? Não é edição limitada. É esse aqui. Esse aqui dos três. Vocês podem ver que os meus vermelhinhos são todos meio parecidinhos, né? Então, esse aqui é o All Fired Up e ele é mais... Os outros dois são mate. Esse é retromate e ele é mais sequinho do que os anteriores. Tá bom? Próximo batom é o Relentlessly Red. Ah, garota! Repitam comigo. Relentlessly Red. Ah, nomezinho difícil, né? É, retromate também. Então, ou seja, acabamento mega seco. Se tu não passar o Prep & Prime antes, tu vai passar trabalho com ele. Desses aqui, ele é o mais clarinho, mais aberto deles. Esse aqui é daqueles vermelhos que é bem legal de você usar no verão, que são legais de você usar no verão, porque ele não é assim tão fechadão que é esse aqui, esse último. Podem ver que ele já é bem mais clarinho do que os outros. Os seus co-irmãos, tá? Relentlessly Red. Vamos, então, ao próximo set. O próximo é babado. O próximo é babado, gritaria, confusão, como falo, não sei, todas as coisas. Mas, assim... Ah, que dó de usar esse batom que eu tenho, gente. Esse batom aqui é o Rihiu. Deixa eu mostrar de pertinho. O Rihiu, gente... Não sei se vai dar pra vocês enxergarem bem com a luz que tem aqui. Mas, o Rihiu, ele foi edição limitada da coleção da Rihanna pra MAC. Então, ele tem as inscriçõezinhas no corpítio dele, que é uma coisa, né, gente? Ele é retro mate também, ou seja, bem sequinho. Ele é lindo. Ele é lindo, 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 lindo. E foi o meu primeiro batom vermelho. O Rihiu. Isso lá, no ano passado, foi o meu primeiro batom... Quebrou o meu Rihiu. Ai, meu Deus do céu! Quebrou o meu Rihiu. Ah, meu Rihiu quebrou. Sabe o que é que esse aqui é o olho grande das inimigas? Quebrou, meu Rihiu quebrou. Eu perguntei que nada aconteceu. Esse aqui, então, é o Rihiu. Ele é um dos vermelhos mais... escuros, podemos dizer assim, desses outros aqui. Ele é bem sequinho, bem, 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 bem sequinho e, como eu disse pra vocês, um dos meus primeiros vermelhos. Um arraso, um arraso. Vamos para o próximo? O próximo batom vermelho da minha coleção é o Glam. O Glam também foi uma edição limitada. Lindíssimo, então, quando eles são de edição limitada, eu procuro não perder, porque, né, não sabe se vai ter uma volta depois ou não. Então, esse é o Glam. Eu vou colocar aqui no início. Gente, muito cuidado com esses batons na hora de fazer swatch, porque quebra. Eu já estraçalei com o meu Blankery, assim. Fui fazer um swatch num dia de calor e esse swatch aqui tá mega zoado. Então, mas vamos lá. Essa cor aqui do Glam, pra quem não... Ele é mate também, tá, gente? Até agora todos os meus são mate ou retro mate. Pra quem não comprou, sinto muito, mas ele é lindo. É esse aqui. Também tem um fundo rosado, né? Na verdade, se vocês forem procurar, todos eles têm esse fundo rosado que eu acho lindo. E é esse aqui. Este é o Glam, tá? Aqui vocês já têm uma visão panorâmica de todos eles. Esse é o Glam. Lindo, 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 lindo. Acabamento mate, fica bem fechadinho nos lábios. Lindo. Vamos agora para os três batons de edição limitada, que eu tenho aqui com as embalagens mais bonitas, que são dois da Pedro Lourenço e um da Maleficent. Vamos começar pelo da Maleficent, que é o que eu tenho de um vermelho de acabamento diferente. Gente, esse aqui é um acabamento Amplified. E é o vermelho... É o Maleficent. Tá, gurias? Então, esse aqui é o meu vermelho Amplified. Vamos botar aqui do ladinho do Glam. Pra vocês verem o Swatão. Meu Swat ficou gordinho, gente. Não reparem na gordeza do Swat. Aí vocês vão ver como ele brilha mais que os outros. E esse aqui já tem um fundinho não tão rosado quanto seus irmãos. É este primeiro aqui, o mais gordinho deles. Este aqui é o True Love's Kiss. É isso? É isso. True Love's Kiss da Maleficent. Tá bom? Então, vamos para os últimos dois, que são da coleção do Pedro Lourenço Pramec, que tem aquela embalagem linda, maravilhosa e emborrachada. Além da embalagem ser linda, maravilhosa e emborrachada, ela é dourada. Tá vendo? E ó, esse é um vermelho bem escuro também. Esse aqui chama-se Ruby e o acabamento dele é Amplified também. Então, não está sozinho o meu True Love's Kiss. Vou botar aqui para você. Esse aqui, eu diria que é um vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho puro, assim, sabe? Bem legal, bem interessante. Acabamento Amplified. Aqui. Este aqui. Este aqui é o Ruby. Tá vendo? Como os outros são mais rosadinhos e ele é mais intenso. Ele está do lado do Hi-Hi-U. Ó. Tá bom? E vamos para o último batom vermelho. O meu último batom vermelho também é da edição limitada do Pedro Lourenço Pramec. Alguns lugares ainda tem para vender. Procurar com bastante carinho, deve ter alguém. E este aqui é o mais alaranjado que eu tenho. Deixa eu fazer sorte aqui para vocês. Cuidado para não estragar. Eu limpo a bordinha deles e eu já estou com a mão toda suja já. Por isso que eu estou com a mão toda suja. E este aqui, então, é o True Red. Verdadeiro vermelho. Vermelho real. True Red. Vamos deixar sem traduzir que é mais legal. E é este aqui, gente. É o mais laranja deles. Este último aqui. É o mais laranjinha que eu tenho na minha coleção. Tá? E vai sujeito. E o sujeito da Josiane vai fazendo umas curvinhas. É uma coisa de louco. Gurias, eu espero que vocês tenham gostado de ver os meus vermelhos. São esses. Não são muitos, mas são lindos. Eu amo demais de paixão. Principalmente porque a maioria deles tem acabamento mate. Ou retro mate, que é um dos meus acabamentos preferidos. E faz uma diferença enorme um batom vermelho numa maquiagem. Essa semana eu estava no trabalho e uma colega minha ganhou de aniversário o Damn Glamorous. Também é da coleção de mates. E ela aplicou ele no trabalho. Ela não tinha maquiagem forte nos olhos. Ela não tinha maquiagem nenhuma. Mas ela aplicou ele. Gente, chovia. Chovia elogios pra ela. Sabe? Nossa, que batom mais lindo. Nossa. Então, era assim impressionante o que... A repercussão que um batom teve. Sabe? Como faz diferença o batom vermelho na maquiagem. E a dica que eu dou pra quem não é acostumado é pra que faça como eu. Que vá usando aos poucos. Passa um pouquinho em casa. Tira uma foto. Vai usando em casa. Ou então, começa com aqueles que são mais clarinhos. Deixa eu mostrar um exemplo pra vocês. Esse Chunky Dunk aqui da NYX. Ele é bem interessante porque ele fica... Ele fica só um fundinho vermelho. Ele não vai te dar um... Ele fica um glózinho vermelho. Ó. Tá vendo? É só um brilhinho vermelho nos seus lábios. E vai fazer com que tu te acostume mais a usar. Então, vai indo aos poucos assim. Quando tu vê, tu tá com aquele vermelhão. E faz a diferença. Toda mulher se sente poderosa com vermelho. É lindo. É uma cor linda. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deem o joinha de vocês como eu sempre peço. Por favor, por favor, por favor. Fora esses, os rosas, os nude. Tem tudo aqui já no canal. Com a minha coleção, que é um pouquinho maior que essa. Tá? E eu espero que... Eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal do Pirei. Tá bom? Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Beijão. Tchau. 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 Tchau.